Fala aí torcedor Santista, dia de cobertura novamente, é igualzinho ontem vocês sabem a apresentação, hoje foi do Patrick, o meia barra volante, barra ponta, o que ele pode ser? A gente vai falar disso, foi apresentado aqui na Vila Belmiro, eu vim aqui sentar em uma das cadeiras do Santos Futebol Clube, não peguei a cadeira de ninguém, vou até mostrar aqui pra ver propriedade do Santos Futebol Clube, curiosamente eu fui ajeitar aqui o celular em cima, eu vi tem 4 cadeiras do Neymar, da Silva Santos Júnior, 4 cadeiras do Neymar, essa e aquela enfim, curiosidade inútil do dia aí pra vocês, sobre o Patrick, o Patrick foi apresentado eu já falei aqui em vídeo que eu penso sobre a contratação no geral, acho que é um cara que pode ajudar, na Série B certamente tem talento pra sobrar até, me preocupa na Série A né, porque deram um contrato longo e pagaram 5 milhões de reais, vale lembrar e ele já vai fazer 32 né, então assim quando acabar o contrato dele vai ter 35, enfim mas uma coisa me deixou um pouco animado em relação a ele, ele responder sobre essa vontade de jogar, reclamou não, ele falou no Galo não estava jogando, então eu queria vir jogar, queria jogar, então isso é interessante, mostra que ele não tá acomodado né, já me deixou feliz nessa parte, mas enfim, eu vou colocar algumas respostas dele, inclusive vou tentar até colocar também uma de, depois da coletiva né, a gente sempre faz umas perguntinhas ali, ele normalmente entra lá no resenha né, a gente usa lá, mas hoje eu vou tentar colocar aqui as perguntas pós-coletiva, além das respostas dele, e aí eu vou falar principalmente algumas coisas no geral, mas principalmente sobre como eu acho que ele pode ajudar no clube. Pra tentar ajudar, pra tentar somar também, e esse é o nosso trabalho, sobre as condições eu já tô à disposição, mas aí vai do departamento lá, da comissão técnica, decidir se eu vou pra esse jogo ou não, mas já estou fazendo os treinamentos e pretendo tá à disposição, somando junto com o grupo o mais rápido possível. Boa tarde Patrick, boa tarde seu Pepe. Patrick, você no São Paulo principalmente jogava muito pelo lado esquerdo, com o Rogério, no Atlético também um pouco, claro que a resposta óbvia é, eu jogo onde o técnico mandar, mas fugindo disso, pra tentar fugir disso, você tem alguma preferência, observando o Santos principalmente no jogo de sábado, você já observou onde você pode jogar, o que você pensa em fazer em campo pelo Santos? Não, acho que o professor Carelli sabe as minhas características, então sabe que eu faço o lado esquerdo, principalmente né, e a gente ainda não sentou pra conversar pra poder chegar nessa conclusão, então ele já falou por alto, sabe que eu vou estar à disposição pra fazer principalmente o lado esquerdo, mas como você disse, aquela resposta né, mas é, a gente vai conversar ainda e aonde ele achar que eu posso me encaixar ali, eu vou tentar dar o meu melhor pra poder ajudar meus companheiros. acho que, acho que você já disse um pouco né, acho que é um momento muito importante pro clube e eu não tava tendo tanta oportunidade no Atlético e eu sou um atleta que eu gosto de tá jogando, eu gosto de tá competindo e quando eu recebi o convite a gente tentou, como eu falei, achar uma melhor solução pra todo mundo e é um momento muito importante pro clube e eu tô, eu tô à disposição pra poder ajudar, pra poder participar e se Deus quiser dando tudo certo, é, a gente possa fazer um grande trabalho aí pra poder botar o Santos no lugar que ele sempre, sempre esteve. Eu falo ou você fala? Vou lá, né? Tem que ser né? Ele vai abençoar, ele vai abençoar, ele já me deu um abraço já, já passou as energias positivas, é, é, sobre a minha esquerda, a ponta esquerda né, eu acho que nos últimos anos aí, principalmente nos últimos clubes que eu passei no Inter e no São Paulo eu fiz bastante né, então acho que é uma posição que eu tô adaptado, que eu sei fazer muito bem, tô preparado, tô me preparando, tô pronto já, então é, é continuar dando um segmento ao trabalho e quando eu tiver oportunidade, tentar me enturmar o mais rápido possível, me entrosar o mais rápido possível com o grupo, com os jogadores, pra poder somar dentro de campo, mas pra mim é tranquilo, pra mim eu consigo fazer muito bem essa posição e vou tentar dar o meu melhor. Boa tarde Patrick, boa tarde seu Pepe, Patrick você é muito conhecido também como Pantera Negra, eu queria que você falasse um pouquinho da sua ligação com esse personagem, o que ele te inspira em relação ao Pantera Negra. Ah, o Pantera Negra a gente, eu virei fã né, principalmente depois que lançou o filme e ele tem seus propósitos e eu já falei em algumas outras entrevistas né, o qual foi impactante, assim, ter assistido o filme e entender um pouco da importância que a gente tem pra gente representar não só a nossa raça, mas tentar combater todo tipo de preconceito, então eu acho que foi uma identificação muito grande, eu tive um espelho muito grande em relação a isso e acabei fazendo um gol e fazendo a comemoração e aí viralizou e hoje a gente caminha junto com esse apelido de Pantera Negra. Patrick, boa tarde, Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral. Cara, você é a principal contratação acho que dessa janela, a gente pode dizer assim, não só pelo valor, mas pelo nome também, junto com o Escobar e o Serginho, mas acho que você é o principal jogador dessas três né. Você sente que isso pressiona um pouquinho você aí a ir melhor também e já emendando uma outra, o meio de campo hoje é formado por Pituca, Schmidt e Juliano. Se por acaso você fosse, como os amigos até perguntaram já, fosse substituir o Juliano jogando mais na armação, você enxerga como algum problema jogar com os três canhotos ali no meio ou você acha que é de boa, dá pra se adaptar? Obrigado. Eu acho que tem muitas equipes que usam três destos e não pode usar três canhotos né, acho que não tem problema nenhum. E qual foi a... Ah, eu acho que é uma responsabilidade muito grande né, eu acho que não tem essa de principal contratação, acho que todo mundo tem a sua importância dentro do grupo, chega pra somar. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande pra quem ama o esporte, pra quem ama e respeita a história do futebol. Acho que a gente quer participar desses momentos né, então pra mim tá sendo uma honra e eu vou tentar corresponder à altura. Então, falou, perguntei pra ele até sobre o valor né, que foi pago pra ele, pra ele não, pro Galo né, por ele. Porque ele realmente é a contratação de mais impacto, mais importante, ele até fala que não, que não tem dessas, porque é claro né, se ele fala, fica feio perante os companheiros. Mas, ele é o cara mais rodado, entre eles, Cobar e Serginho. Não, o Serginho talvez até seja mais rodado né, mas assim, entre times grandes de experiência, o Patrick é o principal desses jogadores que chegaram agora né. E foi pago um valor alto, então, relativamente alto. Enfim, então eu acho que é um cara principal dessa janela. É, eu acho que coloca um pezinho assim nele, de uma pressão de, né, de ser o cara que vai chegar e melhorar a equipe, vai chegar e ser talvez sei lá, o primeiro reserva, vai entrar sempre aquele cara que tá sempre ali pra disposição. Acho que leva em consideração isso sim na hora de ele exercer mesmo o seu trabalho. Ele explicou bem, acho que isso saiu bem, mas por isso que eu fiz a pergunta até. Agora, sobre onde ele pode jogar, né. Eu acho que ele pode sim ser esse cara pra atuar junto com o Juliano, em momentos que a equipe precise sair né, de trás, precise sair de trás não, enfrentar uma equipe que vai jogar mais postado atrás, precise propor mais jogo. Acho que ele pode sim ser esse cara de criatividade. Ele não é um meia muito criativo, até porque ele nunca foi meia. Ele mesmo fala, eu comecei ali como volante, né. Jogou na meia esquerda, no ponto esquerdo, até lateral esquerdo. Enfim, meia direita pouquíssimas vezes, mas foi também. também, mas é um cara que tem qualidade para carregar essa bola, para arrastar a marcação, né. E pisa na área, né. Os gols dele são quase todos pisando na área. Eu vou ver até se eu coloco isso, o Jeff fez um levantamento bem interessante sobre os gols dele. E pelo Inter, por exemplo, pelo Inter ou pelo São Paulo? Acho que pelo São Paulo. Todos foram dentro da área. Então, é um cara que chega na frente, né. Então, acho que ele pode ajudar sim, sendo esse cara com o Juliano, em uma eventual substituição do Schmidt ou do Pituca, para ter dois jogadores mais criativos, né, que cheguem mais à frente. Mas acho também que ele pode ser, em certos momentos, uma eventual substituição para o próprio Juliano, ser o armador. Na ponta esquerda, eu já acho difícil, porque até o próprio Carini fala que talvez ele possa ser esse cara, mas pelo tipo de função que o Guilherme exerce. Mesmo, ah, o Guilherme cansou, vamos tirar. Eu não sei se o Patrick teria essa condição de acompanhar a lateral igual o Guilherme acompanha e depois explodir para chegar à frente, porque o Santos joga apostado um pouco mais atrás, então precisa, os pontas principalmente precisam percorrer mais campo, né. E eu não sei se o Patrick conseguiria. Então, me preocupa nisso aí, em relação à ponta esquerda. Mas as outras posições, acho que ele pode sim ajudar. É... Tá em forma o Patrick, tá? Você pode ver na Santos TV, eu não coloquei aqui, mas é... Ele tira a camisa, né, para trocar ali, para ser apresentado. Ele não tá gordo, nem nada, não tá em forma. É um cara que é um pouco mais forte, eu vi o tipo dele mesmo e acho que é absolutamente normal, tá? Tá bem... Tá bem tranquilo. Falou que estaria pronto à disposição já, o que é muito bom já saber. O cara, ele até tinha falado que talvez ele fosse demorar um pouquinho, ele falou que não, que está à disposição. Claro, se o cara optar por levar ele, né, não é obrigado. Mas, enfim... Então, falou sobre a questão do Pantera Negra, né, também que ele comemora assim, o porquê, enfim... Então, acho que uma entrevista bem legal de um jogador que... O grande problema aqui, que eu falei, que eu acho, né, é justamente o dinheiro e o contrato longo, né, o contrato um pouquinho caro, mas talento ele tem. Fez um ano muito bom no Inter, um não, alguns, né, no São Paulo também, teve um bom ano, apesar de terminar um pouco embaixo, por divergências, né, com o Rogério, com o tipo de jogo, enfim... E no Atlético, realmente não foi bem. Ele até explica, inclusive, né, ele foi para lá porque o Kudê pediu ele, depois o Kudê foi demitido, com o Felipão ele foi mais reserva, enfim... Então, é isso. A apresentação do Patrick hoje, vamos ver se a gente volta com mais alguma coisa, se não, só amanhã. Fechou? Valeu!